Música Pinta Folia teve fazendo a cobertura do Bar da Sofrência que aconteceu dia 11 de outubro aqui em Taberaba no palco do Mega Love Center, né? Com grandes atrações como Kevin Johnny, Ana Catarina, Zezo, Val Marques, nosso maestro e DJ Raíssa Pérez. Cinco atrações, foi muito versátil, foi muito gostoso o Bar da Sofrência. Vamos começar com o Val Marques, que às 22 horas, 10 horas da noite, né? Subiu ao palco do Mega Love Center e deu um showzaz. Val sempre, né? Surpreendendo, sempre sendo profissional. Subiu no palco do Mega Love Center e deu esse show que você vai ver aí agora. Vamos curtir um pouquinho de Val Marques. Música É isso aí. Você viu aí o show de Val Marques que deu no Bar da Sofrência, o mega show. O Val é indiscutível, o Val é incomparável, o nosso maestro, né? Ali é o segundo Carlinhos Braus. Dizemos assim, o segundo Brau da Bahia é Val Marques. E depois de Val Marques teve uma das atrações mais esperadas, né? Uma das atrações principais. Nosso amigo, nosso grande cantor. Todo mundo esperou um grande show e ele subiu no palco do Mega Love também. Arrebentou, cantou. É indiscutível. Zezo subiu e arrebentou no palco do Mega Love Center. Você vai curtir um pouquinho do que rolou no show de Zezo Potiguar aqui na nossa telinha do Itafolia. Música Direto de Itaberaba, Bahia. A parte do show de Zezo, teve ele. Kevin Johnny, é... Teve Kevin Johnny, simplesmente o melhor do repertório. Não tem outro. Kevin Johnny hoje é sensação na Bahia, no Brasil. Pra mim, na minha opinião, a melhor banda de Arrocha na atualidade. Certo que música é gosto, mas o melhor do repertório é Kevin Johnny. Pra mim não tem outro. Você pode ter outro. Não tô dizendo que não pode. Você não pode, né? Mas pra mim, quem manda na Arrocha hoje na Bahia chama-se o melhor do repertório. Kevin Johnny. E vamos ver um pouquinho do show do Estouradinho Kevin Johnny. Kevin Johnny é sensacional. Você ir pro show de Kevin Johnny, você não sofrer, não beber, não dançar, é melhor não ir, parceiro. Aconselho você não ir. Aconselho você ficar em casa na sua DR, tá? Assistir no sua TV, no seu WhatsApp, no seu joguinho. Porque se for pro show de Kevin Johnny, meu amigo, sofrência é garantida. Vamos ver o que rolou aí no show do melhor do repertório. E eu fico no, fico no, barraíno. Sempre em caminho, me louco e me iludindo. E eu fico no, fico no, barraíno. E pra fechar com chave de ouro, sabe quem fechou a festa? Do Bar da Sofrência? Ela, Estouradinha. O novo hit do Brasil, Ana Catarina. Ana Catarina subiu no palco do Megalove, meu amigo. Vou te contar. Meus amigos, o público foi a loucura. Quando aquela menina, aquela menina assim, por realmente ser uma menina, uma adolescente, e subir num palco e fazer o que aquela menina fez, não é qualquer um artista que faz. Sabe uma performance em palco excepcional. Sabe chamar o público pra ela. Canta hoje profissionalmente, né? Melhorou bastante, realmente, Ana Catarina. Em Itaberaba deu um mega show no Bar da Sofrência. Fico impressionado com a produção da banda de Ana Catarina, né? É uma produção, realmente, de banda profissional. Em Itaberaba veio e mostrou pra que veio e deixou o recado que vai voltar, né? Tenho certeza aí que nosso amigo Teda da CKCA Produções, e nosso amigo Júlio Castellano da Grifo Eventos, e o nosso amigo também da TECA Produções, que me fugiu o nome aqui agora, ficou com a fuga atrás da orelha. Quem trazer no próximo show de A Rocha em Itaberaba? O Kevin John, como eu falei, pra mim é excepcional. Ou Ana Catarina, porque a menina simplesmente arrebentou. A menina mostrou pra que veio, sabe? Então, vamos ver como é que foi o show de Ana Catarina no palco do Mega Love Center, no Bar da Sofrência. A Música O que foi o show do Brasil? A Música O que foi o show do Brasil? O que foi o show do Brasil? A Música É isso aí, você viu? Ana Catarina subiu, deu seu recado, fez seu show, mostrou a galera para o que veio. Curtiram bastante, dançaram, jogaram cerveja para cima. Apesar disso não ser legal, mas virou moda. Virou moda. Então, festa open bar, área VIP, tem que ter cerveja para cima. Tem que jogar cerveja para cima, não tem jeito. Me desculpe se eu estiver errado, mas... Qual é a festa que você vai que não tem cerveja subindo? Um verão desse, faz chover. Chuva de cerveja. Virou moda. Infelizmente, eu mesmo que particularmente não gosto, mas virou moda. Então, vou deixar aqui nosso abraço, nosso carinho especial, nosso agradecimento, nosso amigo Teda da CKCA Produções, nosso amigo Júlio Casteliano, da Grife Evento, ao pessoal também da Deca Evento, meus colegas também que estavam lá cobrindo esse evento maravilhoso, Bar da Sofrência, de novo, primeira edição. Um abraço aqui ao meu parceiro, o Xan, fotógrafo Xan, da Beiraba, né? Ao meu parceiro também, Ian Carvalho, meu amigo e professor, Léo, da IC Comunicação. Um forte abraço a você, um grande profissional. Obrigado por tudo e por tudo. A todos, se inscrevam aí no nosso canal, tá? Vocês vão ficar ligadinho com tudo o que vai estar acontecendo. É que da boca pra fora eu te odeio tanto E do coração pra dentro eu te amo tanto Não sei se é amor ou é rancor Sinto algo diferente em teu calor É que da boca pra fora eu te odeio tanto E do coração pra dentro eu te amo tanto Não sei se é amor ou é rancor Sinto algo diferente em teu calor Tudo bem, se você não quiser ouvir Tudo bem, se você não quiser saber de mim Depois de tudo que eu vou te falar Até a amizade pode acabar É que da boca pra fora eu te odeio tanto E do coração pra dentro eu te amo tanto Não sei se é amor ou é rancor Sinto algo diferente em teu calor É que da boca pra fora eu te odeio tanto E do coração pra dentro eu te amo tanto Não sei se é amor ou é rancor 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 Obrigado.